O ginocentrismo contra o skateboarding. Olá, meus amigos, eu sou Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 2795. No episódio anterior, 2793, nós falamos sobre o preconceito contra o skatista. Assista lá. Agora nós vamos falar sobre essa questão que nunca é abordada, a questão do ódio contra a prática de skate. Por que, então, os defensores do desenvolvimento pessoal, os defensores da prática de esporte pelos homens, apresentam tanto preconceito contra o skateboarding? A resposta é muito simples. É a mesma motivação porque eles têm preconceito contra o videogame. E também é o mesmo motivo porque mulheres também têm esse preconceito contra homens adultos, bem-sucedidos, que praticam o skateboarding. ou usam o videogame? É o fato de que tanto o skate quanto o videogame não trazem nenhum benefício para elas. Nós sabemos que o homem não possui nenhum valor intrínseco, diferente da mulher. Afinal de contas, o homem não pode gestar e nem entrar em trabalho de parto. Então, o homem precisa construir seu lugar aqui neste mundo. Então, o homem ama a mulher pelo que ela é. E a mulher tolera a presença do homem com base naquilo que ele proporciona para ela. Então, ele tem que ser um bom provedor e um bom protetor. E para que ele cumpra esses dois papéis, ele precisa ter uma boa saúde. Então, sob a perspectiva dos interesses dela, é muito mais interessante para ela que ele pratique musculação, ou que ele pratique corrida, porque aí ele vai ter um bom porte físico, um porte atlético, ele vai ter um bom fôlego, uma boa resistência física, ou então que ele pratique algum tipo de luta. Isso explica por que nesse ambiente neocon, ou no ambiente masculinista, surgiu nestes últimos anos, este fetiche, esta tara, acerca da prática do jiu-jitsu. As outras lutas caíram no esquecimento. O judô, o karatê, o full contact, o muhai-tai, o ninjitsu. Agora, eles só falam do jiu-jitsu. Mas, independentemente disso, por que existe toda essa pressão por parte dos neocons e dos masculinistas, e também por parte das mulheres, para que os homens pratiquem essas artes marciais? É para que eles se tornem bons protetores. O famoso leão de chácara. O kapanga, o capataz, o jagunso, o samurai. Então, para ela, é importante, é interessante que o homem pratique esse tipo de luta. Só que, se o homem pratica o skateboarding, isso daí não é interessante, isso daí não traz nenhum lucro para ela, nenhuma vantagem para ela. Isso explica, então, por que que os neocons e os masculinistas são tão agressivos contra o videogame e contra o skateboarding. Tudo gira em torno dos interesses da mulher. Nada disso tem a ver com os interesses, as necessidades do homem. Então, não importa se a prática do skate é uma terapia mental para o homem. Não importa se com a prática do skate ele está ganhando saúde. Não, porque o bem-estar do homem não importa. Tudo o que interessa são os desejos, os interesses, as volúpias femininas. Então, nessa visão neocon, nessa visão masculinista, o homem deve sempre moldar-se em acordo com os interesses femininos. Então, ele deve abandonar a prática do skate e escolher esportes que tornem ele mais atrativo para as mulheres. Essa filosofia retrata muito bem aquilo que o pessoal chama de ginocintrismo. Seria o homem tomar todas as suas decisões com base nas demandas femininas. Trata-se do famoso Beira Orbiter. Tudo o que ele faz gira em torno da mulher. Até mais, meus amigos. Tchau. 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 Obrigado.